Essa arma hoje, o rio apressado da fria, é que é que você faz, gostarão da nossa alegria, em meio de eu, para o seu pelo mar, e de lá, pra cá, alegria forteira, Essa arma hoje, o rio apressado da fria, e de lá, pra cá, alegria forteira, faz o povo da beija-seleira, e da sua doerra, de novo sonhar, a sua terra não é melhor, e da sua doerra, faz o povo terá, gosto de me goza, e da sua doerra, e da sua doerra, gosto de me goza, e da sua doerra, e da sua doerra, gosto de me goza, não se passa hoje, dentro das nossas fantasias, e da palavra, e do outro, a nossa alcia, nos anos, novos e novos, 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 e da sua doerra, 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 e da sua do Seja só pela passar, é bom que vamos ficar lá, é tanto de alegria que ela vai dançar, é carnaval, o brilhante é só dançar, nem essa bateria, é tudo que deixa lá, hoje vamos avançar, alegria e venho, 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 vai andando pelo mar, E de lá pra cá, hoje, naquela estrada de ar, fama, ele faz feliz, em sua barriga, venha te conhecerá, faz o corpo da beira-feira, e vai com a doerra, de novo sonhar, A fonteira não é melhor, a fonteira, a fonteira, quando o povo não tem, virá, gosto de negócio, que já vai ser feio, hoje é seu filho, gosto de negócio, que já vai ser feio, hoje é seu filho, gosto de negócio, que já vai ser feio, hoje é seu filho, Denos, nós gostamos, tanto de informação, quem Nhá fala,ывают, sonho eu sou moi nosso frio, hoje é meu filho, acho que já vai ser feio, hoje é meu filho, assim, eu sou eu não sei se você, não sei se você, não sei se você, não sei se você, não sei se eu, não sei se eu, não sei se você, não sei se eu e sou. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro C abilities Atenção 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 Que já vai ver tudo bem A dor social Dos anjos todos e portões Dos tachados salões Que evoluiu na pontinha Chuva de bomba e a de serpentina Os morres de boa saudade Ah, que saudade Os morres de boa saudade Ah, que saudade Alegria, alegria, alegria Que ela passar Que é forte na vida É campo de alegria Ah, que saudade Ah, que saudade Que ela passar Que é forte na vida É campo de alegria Que ela passar Que ela passar Ah, que saudade Ah, que saudade Com minhas casadas Que ela passar Que ela passar Que ela passar Pois farámos avançar E de janeiro E eu Parando o tempo Ah, que saudade Ah, que saudade Que ela passar E você, amor, que já vai progredir Hoje é meu amigo, nosso primeiro E você, amor, que já vai progredir Hoje é meu amigo, que já vai progredir Todas aonde, pra pra ouvir Mesmo das nossas fantasias Que já vai progredir A nossa fia Dos anjos dovos de portões Dos tachados de salões Que revolvejando a coletiva Chuva de conféria e de repentina Dos morres de boa saudade Ah, que saudade Do luxo das fortinhas Que já vai progredir Alegria, alegria, alegria Quando ela passar É forte, pra pra tirar É tanto de alegria O ar, meu mar, não animal Para tirar do lar Deixa a próxima Ela passar Depois que não美 É tanto de alegria E ela passar Essa caixa Com minha tampada Vem a sua bateria E o que você vai Pois vamos avançar Esse dia inteiro Eu Parando pelo mar E tirar Pra cá Aquele estado A minha Santa Ele vai ser Vem a sua bateria E o que você vai Vem a sua bateria Mas o povo Lá vem da geleira E da sua bobeira De novo sonhar A sua terra não é minha carreira A sua da bobeira Mas o povo Te virá Mas o que me gosta Que eu sei 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 Mas o povo Se sabe Hoje Pelo das nossas Fantasias Pelo das nossas Que eu sei Que eu sei Este outro A nossa An poetas Os nossos Ovos Deentropilégios Que nós Estados Louros Que levou o beijão da colombina Chuva de conféria de serpentina Pois morre, que boa saudade Ah, que saudade O luxo das fortes, que adorava Alegria, alegria, alegria Que ela passar, que é só chegar É canto de alegria Que ela passar, que é só chegar Que ela passar, que é só chegar É canto de alegria Que ela passar, que é só chegar O luxo das fortes, que é só chegar É canto de alegria Pois morre, que boa saudade Alegria, alegria, alegria Falando pelo mar E girar pra cá O luxo dos que adorava O luxo das fortes, que é só chegar E afudendo o leitor Que tá com a lureira, de novo sonhar A fortela não é melhoria, agora a lureira Quando o povo se virá Gosto que me goze, que joga seu tempo 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 Amém. 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 E você é o que se chama ser melhor, e você é o que se chama ser melhor, e você é o que se chama ser melhor. E você é o que se chama ser melhor, e você é o que se chama ser melhor. E você é o que se chama ser melhor, e você é o que se chama ser melhor. E você é o que se chama ser melhor. E você é o que se chama ser melhor. E você é o que se chama ser melhor. E você é o que se chama ser melhor. E você é o que se chama ser melhor. E você é o que se chama ser melhor. E você é o que se chama ser melhor. E você é o que se chama ser melhor. E você é o que se chama ser melhor. E você é o que se chama ser melhor. E você é o que se chama ser melhor. E você é o que se chama ser melhor. E você é o que se chama ser melhor. Com minha camada, com minha bateria E o que chamar, hoje vamos avançar Esse dia inteiro, meu Parando pelo mar E tirar pra cá hoje Aquele estado a dia Tama, ele faz ser Esse dia inteiro, meu Parando pelo mar E tirar pra cá hoje Tenha-te com esse dia Mas o povo da beija-gereira Que dá pra lureira Que no montonhar A fortela não é melhor A torreira Mas o povo se virá Mas o povo se vira E o que chamar, hoje é meu amigo Gosto de memória, e você não soube, que já nasceu dentro do seu corpo Todas aonde, praça hoje, dentro das nossas fantasias Que já falaram, deixou-me, a nossa fia Dos anos todos e com nós, o caixado está longe Que levou o beijão da colombina, chuva de conféria de serpente Pois com a gente, que boa saudade, a minha saudade Lucho das fortias, e a doada, a doada Alegria, 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 o que é a passar É forte, não chegar É tanto de alegria, a meu alma, a meu alma, a minha espada Deu a outra, o que é a doada, a doada, a doada, a doada É forte, não chegar É tanto de alegria, a minha graça É a da da doada, o rio das fortias, e a sua bateria A gente pode chamar, hoje vamos avançar, em dia inteiro, eu, Parando pelo mar, e tirar pra cá, oi, naquela estada de ar, A gente pode chamar, hoje vamos avançar, 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 hoje Alegria do salão, que levou na janta coletiva, chuva de conféria e serpentina. Pois pode, que boa saudade, a minha saudade, tudo mais forte, eu vou lá, a mão. Alegria, 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 que ela passar, é forte, não ficar, é campo de alegria, meu amor, a minha saudade, tudo mais forte, não ficar, é campo de alegria, que ela passar, é carnaval, Tudo meio as compadas, a minha bateria. Pois o Perfecto da Mata, рыb Vil, tira, a minha saudade, eu vou lá, a minha saudade, eu vou lá, a minha saudade, eu vou lá, a minha saudade, E a santa, ele faz feliz, é sua valida Sem atitude virar, mas o corpo lá vem da cereira E nas uma lueira, de novo sonhar A santa, ela não é me janeira, sacode a sobeira Mas o corpo tem virar, mas o que me engoje Sem atitude virar, mas o que me engoje Sem atitude virar, mas o que me engoje Sem atitude virar, mas o que me engoje Todas aonde está hoje, dentro das nossas fantasias Quer falar, deixa eu ouvir, mas o que se olhar Os dois nomes de pocóis, o cachalho do salão Que levou o beijão da poltina, chuva de conféria de serpentina Os dois nomes de boa saudade, a minha saudade Os dois nomes de reforçoam a lá, a mão